Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nessa aula você vai aprender 5 leeks pra você usar no seu solo, pra você usar entre um acorde e outro, fundamental aí pra quem toca violão, pra quem faz arranjos. Pra quem não sabe o que é leek, leek é uma sequência pequena de notas que normalmente você retira de uma parte de um solo e você reutiliza em vários tons, várias músicas, vários músicos fazem, vários tipos de instrumentos. Leek é algo muito comum, né? É como se fossem pequenas frases mesmo. Leeks, 4, 5 notas pra você usar aí como um recurso no seu arranjo. Fechou? Nessa aula você vai aprender 5 e na parte 2 a gente vai aprender mais 5 leeks arroz com o clube. Beleza? Vamos começar com o primeiro leek que eu tirei da música do Thales. Tem a música assim, ó. Aí o baixo, no dó sustenido, o baixo faz isso aqui, ó. Ó. Né? Olha esse sonzinho. Isso daqui é um leek. Né? Um leek. Usando blue note, usando 3 notas base. Esse é o nosso leek número 1. Beleza? Depois eu vou explicar como que você aplica outros tons. Então aqui a gente tem um hammer on, casa 4 pra casa 6. Volta pra casa 4, vai fazer um slide pra blue note e volta. Ó. E já faz um slide reverso aqui também para a casa 2. Beleza? Aí você vai treinando pra ir acelerando isso. Lembrando, tablatura vai estar aqui embaixo, tá? Tem um PDF. Na descrição do vídeo tem um PDF. Com a tablatura. Esse daqui é muito louco. Já já explico como aplicar outros tons. Segundo o leek, foi de um arranjo que eu fiz. Não tá na música original, mas foi de um arranjo que eu fiz na música Quero Conhecer Jesus, ó. A sequência da música é essa daqui, ó. A progressão é essa. Ré. Si. Mi. Aí vem um Fá sustenido menor. E um Dó sustenido menor. O leek é esse. Beleza? Esse daqui tem um pouquinho mais de notas. Tem uma blue notezinha também, que a gente pode fazer aqui, ó. Ó. Qual que é a sequência desse daqui? Eu fiz casa 9. Com um ramerão pra casa 11. Daí, eu, em vez de fazer, é, pegando a nota base, indo pra blue note e voltando. Nesse daqui eu fiz diferente. Eu fiz já caindo na blue note e arrastando pra nota da escala. Beleza? Aí depois sobe a escala normal. Aí depois no arranjo eu caí pra um Ré. Nesse Ré aqui. Mas, o leek encerra aqui, tá? Então, 9 pra 11. 10 pra 9. Pegando a blue note, chamando aquela atenção. Depois sobe a escala. 10, 9, 10, 7, 9, 6. Fazendo aquele vibratozinho básico, né? Beleza. Show. Esse é o nosso segundo leek. Vai estar na tablatura também. Terceiro leek. Eu retirei da música. Can't knock on heaven's door. There's a roses. Tem o primeiro solo que o Slash faz. Ele faz uma sequênciazinha aqui, ó. Muito louco, né? Cara, can't knock on heaven's door. November Rain é um dos melhores solos que tem. Beleza. Vamos pegar essa primeira partezinha só que ele faz. Vamos aplicar aqui no Sol, tá? Esse é um leek. Beleza? Então, ó. O que a gente faz aqui? Arroz com couve, né? No caso aqui eu tô pegando corda solta. Casa 2. Hammer on pra casa 4. Volto pra casa 2. E solto de novo. Três notinhas básicas, né? Esse é um leek. É o mesmo leek, tá? Arroz com couve. Esse é o nosso leek número 3. Vai, tá na tablatura. Arroz com couve. Leek número 4. É o do November Rain, né, velho? Do November Rain. Lá na primeira parte do solo, No final da progressão, ele faz... Ele faz uma sequência assim. É um leek também. Vamos aplicar aí, ali. Tom de Sol. Tom de Sol aqui. Então a gente vai pegar no Lá. É, vamos pegar no Lá. Aqui, no caso, faz um pull off, né? Um dos outros a gente usou mais o hammer on. No caso aqui a gente vai fazer um pull off. Então eu toco na 7. E deixo soar 5, ó. Beleza? Depois eu mato na 7 de novo com o hammer on. Já arrastando pra 9. Pego a Sol da casa 7. Volto de novo na 9. Faço um slide reverso. Finalizando no pull off aqui. Casa 5. Aí você pode fazer ele mais cortado Ou então soando mais cada nota, né? Ou... Beleza? Nosso quarto leek. Quarto leek. Isso. Ó, vou aplicar aqui na sequência. Dó. Tá, vou. É. 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 E você pode aplicar em outros tons também, tudo que é líquido você aplica em outros tons. Vamos pegar o quinto leque do Pink Floyd. O inglês é do Texas, mas vocês estão ligados a que a música é. No comecinho da música, ele tem um link que é assim. Então, esse leque aqui é um leque muito usado também. No caso aqui, está fazendo só pentatônica. Então, é só essa sequência aqui. Aqui estou fazendo o tom de Dó. Básico, né? Beleza? No caso da música é... Mais ou menos assim. É que eu só marquei o nome das músicas e estou lembrando dos leques de memória. Mas para vocês eu vou fazer a tablatura certinha e vou deixar na descrição, tá? Show! Então, o que nós temos aqui? Casa 3. Casa 0, rameirão para casa 2. Casa 0 da corda Ré, matando na casa 2. Se você for fazer em outro tom... Vou fazer aqui em Ré. Desenho é esse daqui. Show! Agora vamos fazer uma sequência de Sol e Dó tocando... Tocando cinco leques para vocês verem a aplicação entre um acorde e outro, tá? Vamos lá! Fazer em Sol e Dó. Dó e Sol. Comecei com o leque do November Rain. Caio em Dó e Sol. Cole em Dó e Sol. Vique do November Rain de novo. Vac, oot siglo Reno. Acasta 5. Dó e Sol e Rod maintenant. Ah, é Tales de novo Lick 2, vamos ler? Lick 2 Aleatório E cara, o lick você tem que usar como tempero, né? Então aqui eu ensinei 5 licks básicos, todos eles na pentatônica Estaria no máximo ali usando uma blue note, todos eles na pentatônica E aí na hora que você estiver tocando, você tem que usar esses licks como recurso, como tempero Porque você pode ir aplicando, tipo, ah, coloca um lick, depois coloca outro lick Aí na hora que você sente que tem um espaço ali que dá pra você colocar alguma coisa, você coloca, né? Aqui no caso desse último improviso que eu fiz, foi tipo aleatório, não tinha nada programado, né? Mas você faz o acorde, aí você encaixa esse daqui, aí você encaixa e manda bala Mas na música que você for tocar, você programa certinho, ah, nessa parte aqui eu vou colocar esse lick Nessa outra parte eu coloco outro lick Não fico, cara, um lick atrás do outro, né? Senão a música vai ser só lick E a ideia é ser só como tempero mesmo Só um teczinho ali só pra dar uma tensãozinha Chamar uma tensão pro violão Depois retoma pra base normal, fechou? Então 5 temperos aí pra você usar na sua base, no seu solo, no seu arranjo E você pode tocar ele em vários tons Entre um acorde e outro De vários campos harmônicos E é isso aí, fechou? Tamo junto, é nóis Te vejo na próxima aula, na parte 2 da aula sobre licks Valeu! E aí Tchau!